Olá, minha gente! Na última semana, o Ministério da Saúde revelou que o novo coronavírus é mais letal entre a população negra. Veja só, né? Então, meu povo, mais do que nunca, a gente precisa cuidar e cuidar dos nossos. Ontem fizemos um requerimento de informações da Secretaria da Saúde para saber se não está em São Paulo, os dados sobre cor e raça das vítimas dessa pandemia estão sendo coletados. Nós temos uma lei que determina a obrigatoriedade desses dados em todos os cadastros de São Paulo, e agora, mais do que nunca, é necessário que essa lei seja cumprida. É importante que a gente saiba quais as populações que são mais vulneráveis para que essas pessoas tenham prioridade em políticas públicas e na obtenção de recursos para enfrentar a doença. O coronavírus não faz distinção e pode atingir qualquer pessoa, mas o racismo faz e a sua maior vítima é a população negra. E aí Obrigado.